Fala, fala galera, canal Gênios chegando com grandiosas novidades, uma doçura hein galera, Sugar Kington, projetaço dando o que falar, tem o seu token nativo dentro do ecossistema, um game diferenciado, calma, vou explicar tudo para vocês, o projeto é grandioso, tem um número de parceiros incríveis, um timaço também, um like aqui, vai, deixa eu começar o vídeo, se inscreva no canal Gênios e ativem o sininho de notificações junto ao seu celular, assina o nosso próximo conteúdo, Sugar Kington, vocês já receberam aí em vosso celular uma notificação para acompanhar tudo em primeira mão, lembrando que todo o conteúdo aqui é de caráter informativo, claro, não recomendativo, nós estamos aqui para levar para vocês informações deste oceano gigantesco de criptoativos, mas não fazemos nenhum tipo de recomendação aqui, galera, como eu falei para vocês, o projeto é uma mistura entre o sistema BRC20, ou melhor, o ecossistema BRC20, jogos e uma ferramenta de utilidade, permitindo aí que vários projetos sejam listados dentro da plataforma para usar os seus tokens dentro dos games, olha só, por meio de torneios, então, basicamente, eles absorvem o hype de diferentes narrativas no mercado de cripto, que agora está em uma corrida, galera, é isso mesmo, vocês sabem, né, tá bombando demais, tá, tá bombando demais, e eu falei aqui sobre a equipe, olha só, você vem aqui, team, né, você vai ver aqui a equipe, galera, team and advisors, ó, que top, galera, um timaço, sem dúvida, deixa eu abaixar aqui o volume para mim conversar com vocês enquanto vocês estão vendo aí, um timaço diferenciado, tá, galera, é isso mesmo, olhem só para vocês verem, tá, a equipe é DOCS, e por exemplo, eles têm membros da Descentraland, da Santebox, na verdade, da Gearbox, e também da Entertainment, olha que legal, tá, parceria aí, um timaço inovador, vou falar da parceria já para vocês também, ó, tá todos os links na descrição para vocês conferirem tudo que nós analisamos, estamos aqui trazendo as informações para vocês na íntegra, tá, então, eu vou fechar aqui essas duas janelinhas e vou aqui para o parceiro, galera, o projeto conta com um número incrível, tá, números aí incríveis de parceiros, olha só, são mais de 20 investidores, tá, galera, olha só que legal, apoiadores, líderes, né, de capital de risco que confiam no projeto, tá, e também eles estão lançando aí com algumas das melhores plataformas de lançamento do ecossistema, e os maiores projetos vai ser listados dentro da plataforma, tá, então, tá muito bacana, e por falar em parceiros, né, também tem um grande número, tem um marketing global agressivo sendo feito no projeto, olha só que top, tá, pessoal, tem aqui parceiros diferenciados para vocês verem aí, né, nomes que nós já estamos habituados a ver no mercado, então, olha que incrível, né, o número de parceiros, e também está sendo feito, como eu falei para vocês, um marketing muito top, olha só o tanto, galera, o tanto, tá, tem uma planilha aqui para vocês verem aí na íntegra, tá, tudo que está rolando neste game diferenciado, ó, tem o white paper também, que você consegue fazer a tradução, tá, para o português usando o Google Chrome, tá, assim como eu fiz, e aí você pode esmiuçar, tá, este projeto aí na íntegra, pessoal, um verdadeiro exército aí entre marketing e time, é, e a galera, né, os parceiros, pessoal, tá top demais, tá, tá dando o que falar aí, como eu costumo falar, né, positivamente falando nas redes sociais, então, projetaço muito top, olha só, tem aqui, ah, um white paper, né, que é o famoso papel branco, muito bacana aí, cheio de informações para vocês, tá, ó, cheio de informações, top demais, ó, os detalhes aqui para vocês verem, tá, sobre o token, olha que legal, tá, pessoal, tá top demais, tá, ó, o valor de mercado inicial é apenas 400 mil USDT, eu tô aqui para vocês verem, ó, tá aqui, ó, o valor de mercado inicial tá um pouquinho mais aí de 400 mil, o que acontece, o que significa que se atingir aí 8M de dólares, pessoal de capitalização, que é algo comum, né, dentro de um projeto grandioso como esse, os compradores poderiam fazer pelo menos aí 20X, tá, e esse token possui uma utilidade muito top, por quê? Ah, eles vão distribuir todas as taxas da plataforma para os stakers, tá, então você só precisa ter o token, não é verdade? Obter os airdrops semanais aí de diferentes tokens de baixa capitalização e aí usufruir de todos os benefícios, tá, galera, top demais, o stake tá bombando, olha só que bacana, o white paper também, como eu disse, tá, você pode usar aí o Google Chrome tradutor para vocês traduzirem aí na íntegra, tá, olha só que bacana esse joguinho, vou pôr aqui um pouquinho para vocês escutarem aí o volume, pessoal, tá top demais, tá, sugar tá sendo um dos mais comentados aí das redes sociais, um dos mais comentados, devido a eles usarem aí a mais alta tecnologia para facilitar para a gente, na verdade, e trazerem inúmeros benefícios, olha que top, pessoal, sugar kington, um dos mais comentados e o canal Gênios, como eu sempre falo para vocês, né, galera, canal Gênios antecipando aí as informações para vocês, ó, tá aqui todos os links para vocês verem aí, tá, para vocês esmiuçarem este projeto, como eu costumo falar, ó, BRC20 token está token nativo, galera, é isso mesmo, tem aqui, ó, play now, na verdade, top demais, hein, pessoal, tem a opção também de stake, tá, é isso mesmo, tem a opção de stake aí para vocês, ah, e o que que acontece? Você vai lá na página, vê essas opções, por quê? Vocês, ah, o que acontece? Dentro do stake, né, as pessoas que comprarem, ah, eles receberão caixas misteriosas gratuitas, tá, que contém tokens dos parceiros, tá, então, olha só que legal, por exemplo, comprando tokens aí de 300 SKO, aproximadamente aí, né, dos 18 dólares, você pode obter uma caixa de mistério comum e se eles tiverem aí, né, ah, o que que acontece? Se você comprar mais, você vai ter aí melhores caixas, tá, por exemplo, ah, com o 1000 SDT tem o lendário, tá, então, muito top, esse evento é limitado, tá aqui também, né, pessoal, ah, um evento especial no Twitter deles, ó, todos os links estão na descrição, ó, para vocês verem, tá aqui, tá, ó, o evento oficial, para vocês usarem aí na íntegra todas as informações, você vem aqui, ó, em mostre mais, né, tem as caixas misteriosas, galera, tá dando o que falar, tá, positivamente falando, ó, tudo aí para vocês verem, tá, tá dando o que falar, esse evento é limitado, tá, apenas para o lançamento, então, tá muito top e, pessoal, tá bombando, hein, tá bombando, tá sendo um dos mais comentados e o que que acontece, pessoal, olha só, vocês estão vendo aqui que eu estou no Twitter, deixa eu voltar, vocês vão ver que tá bombando, é bom vocês acompanhá-los no Twitter, olha o número de seguidores, tá, que eles têm aqui no Twitter, mais de 158 mil seguidores, tá, e a comunidade está sendo animada aí para o lançamento que vai ocorrer no dia 2 de abril, às 14 horas, UTC, tá, tem o Telegram deles também, que tá top demais, olha a comunidade, incrível, né, mais de 19.500 membros, galera, top demais, né, top demais, o que que acontece, pessoal, o Sugar Kington está com uma mídia muito top, né, e também o lançamento vai ter aí, né, na Max Exchange Open Cake, tá, então, tem todos os links na descrição, o que que acontece, pessoal, eu estou aqui mais uma vez, né, vocês sabem que o canal Gênios fica pesquisando tudo para antecipar as informações para vocês e nós estamos aqui mais uma vez, né, antecipando todas as informações desse projeto, ó, ele já está visível, tá, aqui dentro do CoinMarketCap também, tá, ó, Sugar Kington dentro do CoinMarketCap já está visível aqui para a galera analisar tudo, tá, pessoal, ó, vocês podem ver que nós estamos em muitos grupos no Telegram, tem o Discord também para vocês acompanhar e tem aqui também, olha só que bacana, toda a distribuição, né, dos tokens também planilhados, tá, então, pessoal, muito legal, um dos mais comentados, links aí para vocês na descrição, site oficial na tela novamente para vocês, olha só que bacana, Sugar Kington, tá, você clica aqui em Play Now, por exemplo, ó, olha só que top, aí você já é migrado, tá, para dentro aqui da versão, tem a Connect to Art também, você já conecta a carteira aqui, olha só que legal, pessoal, olha a jogabilidade, tá, torneio mod, como a gente já falou e tem também, ó, um 1v1, né, mod também para vocês verem tudo aí, olha que bacana, tá, olha só que legal, pessoal, top demais, olha o stake que eu mencionei para vocês, tá, tem aqui já a opção também, olha que legal a jogabilidade, pessoal, top, né, dando o que falar, por isso um dos mais comentados e o canal Gênios trazendo todas as informações para vocês, bom, eu, Gênios, vou ficando por aqui, um grande mega abraço a todos vocês, voltarei provavelmente com mais novidades aí deste game com seu token nativo e, galera, essa questão deles abrangerem, né, muitos tokens dentro dos games vai dar o que falar, de olho nesse projeto, um grande mega abraço a todos vocês e até o nosso próximo conteúdo, sugar kingdom, conteúdo informativo, claro, não recomendativo, aqui no canal Gênios, valeu!